Nosso amor O amor é ouro, joia rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer O coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso ninho, entregues ao sabor O amor é ouro, joia rara de se ver Nosso amor é sangue e coração É sonhos que eu jamais quero abordar Apaixonadamente apaixonados como um peixe no mar Somos o desejo e a paixão, somos com a marca de sol Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro O coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nosso ninho, entregues ao sabor Somos o desejo e a paixão, somos com a marca de sol Somos o desejo e a paixão, somos com a marca de sol Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonhos que eu jamais quero abordar Apaixonadamente apaixonados como um peixe no mar Somos o desejo e a paixão, somos com a marca de sol Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Amém